Ela é doido homi Ela é boa sem nada rapaz Imagina quando começar o par Depois de mandar os vídeos do meu canal Meu Deus Teve uma ontem que eu levei 6 caras Todos no spawn Tem a Sub que é M3 também que é boa Tem a AS44 Vou de MG 42 se liga Foda-se Foda-se Olha ele tá arrumado Quer saber quem que me matou O que? Foi só falar minha alma que o vagabundo me matou Ai Foda-se Caiu Não, na costa une-se Filha demais nessa porra Fora que eu não vou sair ele roxando é isso Porque se eu não ficar na porra de uma bandeira O cara fica porra com uma outra Eu não vi! Nossa, caramba! Você tá na porra de um povo, você safado, menino! E aí, Frieza, Frieza, essas nojeiras, coisa nojenta. É? É que eu te matei ali, seu vagabundo. Os caras são lichosos, já vi aqui que os caras são lichosos. Eita, brincão! E eu tava viadazo, era só 60, aí não sei. Ainda mais, eu morri e foi pra outro. Só pra mim mesmo, fi. Eu vi. Ah não, nem fudendo, só dei Ritmark, cara. Ritmark. Foda-se. Foda-se, eu tento proteger essa porra. Nossa, os caras tão teletransportando demais. É só a internet, rapaz. Apesar que todo mundo tá com sinal merda. Olha o cara deitado aqui, mano. Meu Deus, eu matei o cara. Segura a bombinha aí, frigão. Vou te caçar, vou te caçar, frigão. Olha, já que eu nato lá com o respaldo, uma bomba, velho. Segura essa aí, frigão. Ai, caiu em mim. Eu acho que na hora que eu fui entrar, não deu tempo. Que tem tempo pra nada, rapaz. O cara tá arpidando demais, velho. Nossa, só bem que macho. O time tá arpidando um pouco também. Olha isso, velho. O cara que tá só teleportando, eu vi. Segura aí, frigão. Nascer, nascer, não sei na onde aqui. Que, que, que. Eu não tô conseguindo pegar nenhum intrigue, velho. O cara tô pedindo na porra da partida pra armar pra lá dor, velho. Ai! Tá caramba nesse tipo. Meu Deus, velho. Eu nascer onde esse cara nasceu, velho. Tá caramba. Um arco deほos daquilo que avançam tudo perto daวกela. A Ana da ataca que já initiation dos atacados... Um arco de ma... Não acha do maluco, tá, velho. Olha aqui cuadra... No, esse respaldo aqui tá uma merda, velho. Eu tavaочно contra a porra do mapa. O cara tava falando na porra de um buininho, não acorchado ali. Eita, meu filho, tá lagando um pouco, hein? Olha o outro palafoto deitado na forra da bandeira lá embaixo. O cara tá lagando um pouco esses aí do seu time, hein? Meu Deus. Tá lagando um pouco. Nossa, eu usei quase que os meus últimos takes. É, figão. Os caras tão se usando a forra da partida, Thiago. Olha aí, eu tava voando. Você vai lançar, ó. Morri mais que no... Olha o time de aqui que eu já tinha matado, mas foi só morte. Os caras, meu Deus do céu, os caras que deram a porra da partida. Tem mais dois strick aqui, frigão. Se prepara que eu tô te caçando. Eu quero é pegar vocês de frente. Quero é pegar esses vagabundos de frente. Ah, mas vocês tão protegendo? Vocês tão protegendo? Ah, vocês tão protegendo na... Na... É na que vocês tão protegendo? É negão. É na negão. Aí, bora ver quantas que eu vou ler. Opa. Um. Opa. Opa. Vai mais um. Opa. Não foi as que eu quero ainda, não. Não foi... Eu não peguei o que eu queria, não. É nascer, né? Os vagabundinhos tá nascer, né? Tá acabando demais. O safado vai tomar no cu. Servidor de merda. Opa. Ah, frig. Opa. Nah, nah. Opa. Opa. É que fudendo. Os caras... Meu Deus, os caras filhos da porra da partida, mano. Opa, lanjoca. O lanjo... HS, né, Opa? É, então você gosta de HS, né? O seu tá guardado aqui. Oda, eu falei que eu não ia matar o P4 não. Eu ia matar. O seu tá guardadinho aqui, viu? Eu falei que eu ia matar. Caralho, não. Deu 40 ritmais que eu não matei o cara. Vai tomar no cu. Servidor de merda. Tá? Tem mais uma checa nem pra você, viu? Freezer, de presente. Acho bom você sai da... Se tiver nada, você sai da logo. Olha isso. A porra do negócio não... Tá lagado demais. Ah, vocês tão na B, né? Vocês tão querendo ir na B, então vai na B. Vai na B, Freezer. Vai na B, Freezer. Vou lá na B, vou na B. Vou na B, vou na B. Vai na B, Freezer. Freezer. Vai na B, Freezer. Olha isso. O cara me matou, não sei nem da onde. Esse é um bichinho. O cara não morreu, mas... Olha eu querendo marcar os caras apertando pra cima. Meu Deus do céu, tô pegando essa porra no dará. Pé. Ah, não é que puder. Tá porra do lado, que massa. Ah, fricão. Ah. Tô vendo nada, negão. Ah, eu tô vendo nada, meu Deus. Eu tô cego. Eu tô cego dos olhos. Tocou, mano. Opa! Venha, venha. 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 Eu tava passando, seu viado. É um arrombado, né? Então quer dizer que eu vou lá de mim, empanador. Ele tá campeonando ali pra... ...protejar essa merda. O empanador. ...protejar essa merda. Ah, eu tenho até aqui. Ele tá campeonando ali pra... Ihihihihihi. Cara, meu Deus, os caras são muito ruim, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Os caras do meu time são horríveis, Tiago. Fricão, não há menos.